Meu nome é Runilcio Pacheco, tenho 41 anos feitos agora, em outubro. Eu sou de São Gonçalo, sou do Porto da Pedra, criado ali entre os campos de Várzea e o Manguesal, Porto da Pedra, perto da Praia das Pedrinhas e tal. Ali onde eu cresci, cresci numa família umbandista, minha mãe era de umbanda, tinha um terreiro no quintal de casa e tal. Então essa foi um pouco minha cultura religiosa, com que eu cresci, aquelas curiosidades de ver todo o processo, das sessões e tal. Mas, curiosamente, é interessante falar isso, porque dentro desse ambiente de intolerância religiosa, eu fui criado numa rua em que minha mãe e uma outra parente, minha tia, eram as duas únicas pessoas de matriz africana, as duas únicas pessoas de umbanda, de terreiro, né? E quase todo o restante das pessoas que moravam, dos moradores da rua, eram evangélicos. E a gente sempre teve um ambiente, uma relação muito boa. Esse ambiente da intolerância, da oração contrária, eu não cresci com isso, surpreendentemente. Era sempre um ambiente de muita ajuda e isso era muito reconhecido pelas nossas amizades. Os nossos pais não interferiam nas nossas amizades. Então era muito comum, mesmo quando tinha uma sessão no terreiro, lá no quintal de casa, os meus amigos que eram evangélicos irem lá me chamar para brincar, a gente brincar junto e tal. E eu ia muito na igreja dos meus amigos, nos cultos. E aí isso foi interessante para a minha escolha, né? A minha primeira escolha foi um pouco por aí. Tinha essa dimensão religiosa, mas tinha a questão do relacionamento. Então ali no terreiro, da minha mãe, da minha família, era um ambiente em que eu não tinha muitos amigos, crianças, adolescentes. Então eu sempre preferia os ambientes da igreja. E aquilo ali meio que me atraía, eu cresci um pouco nesse ambiente, até o dia em que eu resolvi dizer para a minha mãe que eu ia me batizar, me converter realmente. E eu achei que esse dia fosse ser um dia mais tenso, assim. E não foi, foi um dia super tranquilo. Minha mãe aceitou super de boa. Curiosamente ela não foi no meu batismo, porque não pôde, mas não por resistência, assim. Então cresci com tudo muito nesse ambiente. Isso foi muito interessante, porque esse foi um ambiente muito tranquilo. Minha mãe se converteu nove anos depois. Durante muito tempo eu fui o único evangélico na minha família, dentro de uma casa onde todo mundo era de umbanda. E eu o único evangélico e a nossa relação sempre foi uma relação muito boa. A partir de um certo momento, as primeiras notícias que eu tinha da ideia da intolerância, no sentido do conflito mesmo, do embate, para mim chegou como uma surpresa. Porque eu cresci dentro de um ambiente que isso era possível. Aliás, dentro do ambiente periférico, isso sempre foi uma relação... É interessante a gente perceber que dentro desse debate, tem muito dessa hostilidade que ela é cultivada meio que em uma esfera mais de poder, de liderança. No convívio cotidiano, das periferias, é difícil uma família periférica em que a tia não é evangélica, a mãe é católica, a madrinha é do candomblé, ou de umbanda minimamente, ou espírita, e como que essas coisas se relacionam. Tchau. Tchau.